Deixa eu ir lá fazer a missão Nossa, o meu pilote caindo Ai, droga, essa internet Caceta, viu? Internet caindo Oscilando, oscilando Vamos lá Olha os objetivos que eu fiz Fiz um só E um equipamento Já vou fazer do arsenal Depois eu faço os outros dois O aspirador Exterminador, qual que é? Não Já fiz que as lágrimas? Exterminador, já fiz Já tenho que comprar Atirador Atirador Da cá Sabotador Até eu vou fazer Snipe não Conspirador Ah, é o aspirador mesmo Ixi Vou fazer assim Vou detonar e tentar mais uma vez Vou detonar lá Vou tentar mais uma vez Vamos ver A missãozinha aqui é chata pra caramba Tem que ir lá do outro lado do mundo A missãozinha aqui é chata pra caramba A missãozinha aqui é chata pra caramba A missãozinha aqui é chata pra caramba De novo aí eu vou Vamos lá Arsenal Não é Arsenal Vamos tentar De novo Vambora Agora eu vou nela Mesmo Pra seguir Nela merda De um helicóptero É chato Quero Nos velhos L affiliam Doule Camar Dos T need Os Os Ci Preson Os T Os 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 O que é que é o copter que eu vejo no radar? Perfeito, pode levar você para eles. Estou com ele. Não mexe, ele vai me fazer. Ah, ele vai levantar. Até você chegar lá. Eu vou lá na frente. Já desceu, eu acho, pessoal. Eu acho que já detono tudo. Eu vou lá na frente. 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 Aqui, aqui, tá? Aqui, 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 aqui... aqui na frente caraca um pouco do avião vou estar aqui um pouco vamos lá olha aqui, tá? Ele fica aqui, ó. Não tá. Marro é marrom? Ainda você não acha. Ele tá tudo apagado. Pra você achar é difícil. Tá lá naquele canto, ó. Olha onde ele tá. Ele tá lá no canto, ó. Ele tá lá no canto. Volta lá. Ele tá lá no canto. Vai. 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 Eu vou pegar o saco e vou jogar tudo fora. Vai. 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 Vai, vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, de novo? Não, vou detonar. Sozinha chata essa. Dois prédios para invadir e vem só essa porcaria. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já faço rapidinho. Você tá fazendo, Maria? O que você tá fazendo, Arthur? Vamos lá. 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 Eu não quero esse banco. Aqui! Aqui, 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 né? Aqui, aqui! O que é que se trata da nossa propriedade de armas, devemos deixar no paper trail. E você sabe a maneira mais fácil de deixar no paper trail? Stealing. Eu identifico um grupo que trazendo um enviamento de armas unregisteradas. Deve ser perfeito para nós. Eles são os americanos, operando fora de oficinas de escraper. Onde deve estar com você agora? Eu tenho que fazer isso aqui, tem que ir lá na venda. Esse prédio não, esse aqui. Esse prédio não tem que ir lá. Caramba, tampouco. Nesse da frente. Tá nesse. Fazer assim Aqui, tá lá dentro Não vai entrar Sem chance Tem que pousar aqui Não tem jeito, né? O que é essa da filha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Take cover! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? 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 Estão botando 3 ou 2? 2 Nossa, só tem mim que estou voltando Tem que ser esse mesmo Esse negócio rápido Os senhores detonam Derrubou o váver Ele some no mundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. agora os outros são rápidos nessa missão equipamento, mais difícil no açarico não, não é? não, não é? Enquanto menos fácil serão os guardados armados, aparentemente, o equipamento industrial está perdido muito frequentemente em Los Santos. Então, evo de esses guardados será uma boa prática para Mr. Ubio's Island, sim? Ou talvez você praticasse art de disguise. Você wear hard hat. Em esses lugares, ninguém tem perguntas. Os básicos perfeitos. Caramba, eu sei que capacete, mas que dificuldade de pegar. Uma. 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 Não tem nada dentro... Não tem nada... Outro por aqui, não lembro Ah, mas não lembro se tem outro ali atrás Tá meio bom Ele ganha maluca aqui, aí cai do frente Aí já viu né? Ah, deve estar naquele canto aqui Tem mais um em algum lugar? Não... Tem mais um em algum lugar Não tem mais um em algum lugar Não tem mais um em algum lugar Ah, não! Não tem mais um em algum lugar Não tem mais um em algum lugar Não tem mais um em algum lugar Ai Arthur, para de chorar à toa Fica batendo na tua irmã Fica chorando à toa Ai! E aí 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 O equipamento, falta um só, então depósito, pegar a senha, comprar munição, tô fazendo munição, fazendo avengers, vou passar a munição da hora, a munição da hora, ai precisa ir lá, fazer a missão, passar no bunker, caramba, tô passando o bunker também, e aí eu vou abrir a senha, eu já não vou abrir, eu já não vou abrir aqui, aqui eu vou abrir a senha, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui, I'm coming to the GPS coordinates I have sent you. O que é isso? Você terá um elemento de surpresa. Uma câmera deve ter visto você. Agora, o homem com a arma estará esperando por você dentro. Dizendo os disparos, eles terão visto você. É mais seguro não deixar as notícias. Find a terminal de computador. Nós vamos verificar e localizar os arquivos. Cuidado, Arthur! Esclavão aí. Deus! É? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Cuidado, hein? Dá aqui isso aí. Meu Deus, vocês não tem o que fazer mesmo. Cuidado com o olho, não mexe no olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Onde está Johan? Ele tinha que entregar-me as llaves Acaba de ir, Zen Hace nada, estava perguntando por você Você está na área onde o Sr. Rubio operou Estes homens saberão que todos os soldados estão sob a sua comandade Sem desguiça irá lê-los Não tem tempo de sobrar e ficar esperando aqui Sai outra chave Não preciso correr não Não preciso correr Vamos pegar uma chave Vamos pegar uma chave Ai, nem precisa estar no modo difícil aqui Não tem nada Ai, para de chorar na minha orelha Filha Não tem nada Não tem nada Não tem nada Para de mexer nessa lâmpada Para de mexer nessa lâmpada Ele não mudou a combinação 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 Ele não mudou Ele não mudou a combinação É só pra ele e aí o ex-regard just right e aí e aí e aí primeira parte feita eu acho que nem vou perder tempo no negócio eu acho que só tem dinheiro lá tem que pegar lá do outro lado pegar o barco, correr pra ir e fazer essa parte e sumir você tem que matar os dois, tem que dar sorte você tem que matar os dois já foi essa parte mais difícil o escuro passo uma árvore errada ali não sei, vou dar uma porta grande aqui para não cair vou passar rápido vou respirar no cara pirata mato mato outro aqui também mato o outro aqui também Eu acho que só tem dinheiro ali Só vou matar pra poder passar mesmo Deixa o helicóptero a gente tá Beleza Esse cara tá vindo pra casa Espero ele Ele demora pra ficar Beleza Beleza Ele tá voltando Beleza Vou chamar a polícia Não, eu nunca consegui fazer lixo Ele veio mesmo Eu já vou ter que pegar um barco suído Eu já vou ter que pegar um barco suído Oh! I'm dying Oh! Descama Ah, o Elite já era. Não tem como pegar agora. Não, vou pegar. Vou pegar mais novo. Pode ter mil. Pode ter mil. Pode ter mil. Pode ter mil. Eu ia fugir de barco do que faz esse código? Que vacino que eu dei o barco ali Eu ia fugir de barco com o próprio barco na terra Eu ia fugir de avião Ah, a beleza da eletrônica analógica Reliável, hardworking, fácil de recargar Aqui é como você usa a ferramenta Coloque os wires na esquerda e os valores na esquerda E o valor devem adicionar a voltagem É o número no meio Agora demora Não, eu não consigo pegar a Nick Não vai dar tempo Ali também acho que só tem droga Só uma droga Só uma Eu acho que dá Se encher Tem que pegar isso aqui ainda Eu encontrei Eu vou permitir que você faça o que você tem feito para nós. Tchau Tchau Tudo perfeito, mas pelo menos Só que não fiz isso Pelo menos isso E aí tudo beleza? Tamo aí, bom dia Tranquilo? Estou fazendo... Caiu o perico aqui. Acho que não deu os 15 minutos. Não deu para fazer. Estou fazendo a fúmula ali que caiu o perico. 1.600? Ah, acabou de usar 1.400. Está ótimo. Deixa isso aí, não mexe nisso. É tão choque. Que abissão. Não vou te dar piso. Vai fazer barulho aqui. Não, não vou. Ah, não. 1.380? Tá bom. Não sei se meus 15 minutos não dá para ver. Não deu. Me errei. Eu peguei o Elite ainda. Ai, 100 mil. Peguei por pouquinho. 14 e pouco. Ainda deu para pegar o Elite. Beleza, Túlio. E aí, como você está? Estão cumprida. Estão cumprida. Ah, eu peguei um milhão e meio praticamente. Estamos aí. Estou bem com o soldo ainda, mas estou aqui. Bom dia. Mais um dinheirinho? Rapidinho. Fazer solo. 1.380 dá 1.480. Assim vai para o banco direto. Estão comprovando. Queira viele. Não tem que pegar o banco direto. Não tem que pegar o banco. Não tem que pegar. Olha queimando a gente. Tô nem puxar. Pô no banco esse dinheiro se não. Vou apositar. 2 milhões e 800. Bom, dá pra me comprar um sorvete. Não, vai lá, vai lá. Vai na academia, é bom. Faz bem pra saúde, bem pra mente. Pô, a pessoa tá batendo no meu helicóptero ali. Olha lá, boa academia lá. Opa, valeu. Agradeço. Bom exercício lá. Agora eu tenho que ir lá. Ah é. Vou ter que ir lá no banco. E depois no complexo. Tirar a musiquinha, senão toma o strike. E depois. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá no bunker primeiro, resolvando o complexo, aí na hora que receber o chamado, eu tenho que chamar o submarino mais próximo ali, e fazer a missão, abrir ela de novo. Nossa, acho tão bonitinho esse farol aqui ó, daolinho ó. Bem certinho. Olha que ganhagem, falito bem, ó, sol em cima de falito. Nossa, que hora que é? É oito horas da noite. Quero pegar o carro lá. Ai, carro, é da... No filme, ela dá as minhas pulas do precipício. Agora vou pegar aquele carro. É sete horas da noite lá, tem que ficar lá. Tentei três vezes e não consegui pegar. Aviário? Ah, não, não vou. Não quero nem participar desse troço. Um, só um, só um, só um, só um. Eu tô vacilando mais fácil que puder aqui Vou lá pra dar a volta Sendo que eu posso vir por aqui Ó Aí Vou te falar Que ele dá a volta à toa 180 mil? Ah, do complexo do Avenger Ah, mas só vou desbloqueando tudo Bom, agora eu vou lá no complexo Já perdi toda a saída aqui As labrina Vamos lá, são flexos A gente tem que matar uma pãe de neve, fazer ele forte, ficar carregando coisa A gente tem que matar uma pãe de gente, pô Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Já passou esse dinheiro? Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Tá bom pra esse ponto do mercado uma ova tem que pegar um ouro, levar lá da puta que pariu, voltar e ganha quase nada vai fazer um jogo esse helicóptero acho que não entra, acho que não vou colocar o seu alak o seu alak o seu alak o seu alak é só ver, esse é o alak é isso o seu alak o seu alak não vem Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau caramba eu não tenho eu não lembro só tem essa aqui eu não tenho 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 eu não tenho